o fim de semana graças a deus boa sorte pra gente viu muito bom dia pra você que a gente fala primeiro comigo e depois a gente fala de amazonas da comunidade esse é o programa de todos os dias que leva a informação entretenimento muita coisa boa bom dia mas ela já que está toda eu quero definir um personagem para ti mas o meu poder de improviso hoje não deu não eu estou eu mesmo olha aí a vida para fazer uma coisa pra frente ficar organizado o negócio né eu tô aqui rindo sabe de quebrou não dá uma olhada no meu cabelo gente só olha o palo ao outro negócio aqui é o bonito vem aqui logo na hora e deixa eu mandar um beijo do coração das noivas que veste com feca aqui ó pode fazer um top de linha se você quiser ir lá no coração da gente vai ficar olhando assim o coração das noivas fica ali aqui na avenida paraíba é paraíba ali na paraíba assim na paraíba depois do shopping manauá direita paraíba não tem a direita o coração das noivas vai lá e pega seu paletócio vestido no casamento do top de linha eu tô rindo é do dado do texto que está aqui no tp que nilza né fez o texto do tp olha como é que está o texto aqui bom dia meu povo são pedro abril a torneira se você tiver vídeo inclusive de alagação aí no seu bairro pode mandar aqui para o programa da comunidade mande pelo nosso whatsapp né manda pelo nosso whatsapp 994 21 7147 a gente começa brincando mas infelizmente nós já tivemos notícias de desabamento hoje logo cedo vamos fazer como destaque aqui no nosso programa da comunidade desde a noite de ontem a chuva castiga a cidade a gente sabe que assim como manaus aí tem várias características por causa de garapé né e tem vários pontos aí de desabamento pontos que podem trazer muito risco as pessoas que moram no entorno pontos estes é importante que se diga que já foram mapeados pela prefeitura em 2014 lembro-me muito bem dessa data que estava junto lá com as equipes do corpo de bombeiros defesa civil eu prefeito é artur vigílio neto e desde então a gente vem acompanhando aí essa preocupação com essas famílias para retirar essas famílias desses locais a gente vai trazer detalhes disso eu fui lá na comunidade da charp fui lá conferir de perto que os moradores passam é uma das comunidades que mais sofre nesse momento eu sempre alaga o pai de família levando seu filho para o posto de saúde tendo que passar pelo pelo alaga pela lagação né minha gente daqui a pouco você vai conferir aqui essa reportagem lá na zona leste da cidade no jardim mauá uma casa desabou levou parte da rua junto ou seja comprometeu a estrutura ali de outras casas nas proximidades ou seja estamos ligados nossas equipes de reportagem nossas equipes estão na rua para poder trazer essas informações e acompanhar todas essas notícias com você e você que está aí em casa que mora perto de áreas que estão correndo risco de desmoronamento mande seu vídeo mande sua foto no nosso whatsapp 994 21 7147 esse telefone está aí conectado com você para você mandar seu vídeo e fazer sua reclamação 11 horas e 8 minutos chegou a hora a gente falar do nosso jornal em tempo pega lá pega ali massinha jornal em tempo está cedindo as suas bancas aí por apenas 50 centavos você pode estar bem informado né mas olha a gente está trazendo aqui é várias várias notícias mas uma das notícias que mais me chama atenção no nosso jornal em tempo de hoje é esse incentivo banco da amazônia anuncia um bilhão de reais aí um bilhão para o amazonas sabe por que isso aqui é bom que vai dar uma aquecida no nosso mercado no nosso comércio vai melhorar a vida de muito empreendedor de muita gente que está aí que investe no próprio negócio para poder dar uma melhorada na vida para sustentar a família sustentar os filhos esse destaque no nosso programa da comunidade queremos lembrar também que a prefeitura continua vacinando contra o sarampo nós temos 17 casos sob investigação suspeita de sarampo a gente está vendo aqui olha a notícia de saúde municipal estamos trazendo para você que está aí do outro lado infelizmente também a manchete no nosso no nosso agora no nosso jornal o advogado que morreu depois de ser alvejado a tiros é bem aqui no cantinho olha Anderson bem aqui do lado nós noticiamos ainda a situação é onde ele acabou sendo feito como escudo pelo cliente que era o alvo dos bandidos e o cliente recebeu tiros de raspão mas ele acabou sendo alvejado no tórax no abdômen né é chegou a ser internado no hospital foi submetido a cirurgia lá em monacapuru na unidade mista de monacapuru foi trazido para cá para para Manaus foi submetido a internação no 28 de agosto ficou na UTI mas infelizmente acabou o programa foi dada a notícia de que ele é morreu a polícia está investigando para tentar chegar à autoria desses disparos 11 horas e 9 minutos é nesse momento que nós vamos até a redação do jornal em tempo e um tempo online saber o que é notícia e a tainá benevides tem as informações alô tainá oi tainá bom dia bruno bom dia marcia bem hoje nós vamos falar de um assunto muito comentado no brasil e no mundo que foi o assassinato da vereadora carioca marielli franco do pessoal bem o cientista social luiz eduardo soares disse que a polícia já confirmou que o crime foi uma execução assim como em vários lugares pelo mundo ontem em Manaus algumas pessoas realizaram um ato de homenagem à vítima com faixas e cartazes no Largo São Sebastião bem no interior do Amazonas em Careiro Castanho uma mulher teve ajuda de policiais militares para dar luz ao quinto filho a criança nasceu dentro de uma Kombi em frente ao pilotão militar da região mãe e bebê passam bem bem e para você que quer se qualificar nesse mercado tão competitivo de hoje nós separamos uma matéria bem bacana sobre sites que oferecem cursos online gratuitos e com certificação uma boa oportunidade para dar um up no seu currículo e se você quer saber mais corre lá para o nosso portal no em tempo.com.br e não deixe de acessar nossas redes sociais pelo arroba em tempo oficial um bom final de semana para vocês e até a próxima Tainá que trouxe as notícias eu quero fazer um destaque aqui das notícias que Tainá trouxe para a gente que é a questão do estudo online essa é a tendência do futuro vamos nos ligar aí porque no futuro não haverá não haverá mais salas de aula né vai todo mundo estudar dentro do seu ritmo né o ensino a distância obviamente que tem que ter ali um monitor tem que ter alguém para poder coordenar o período que a pessoa está em casa mas eu me lembro bem quando eu estava na saída da faculdade que fui estudar para poder passar nas provas tinha que passar lá a gente ficava torcendo para abrir turma para correr para o local para poder fazer aquele as turmas aquele monte de gente e a gente sempre tinha que se adequar as horas e os horários do local e dos professores hoje não cada um faz seus cursos em casa compra seus cursos em casa e isso é uma comodidade para quem trabalha por exemplo e vai ajustando seus horários é verdade 11 e 12 olha só a gente a quinta-feira foi marcada por manifestações aqui na capital os professores das escolas estaduais cruzaram os braços e foram às ruas mas eles querem reajuste salarial vale a alimentação e o repasse do fundo de manutenção vamos acompanhar na reportagem de Marquinhos Pereira vestidos de preto com cartazes nas mãos e gritos de luta professores do colégio da polícia militar foram os primeiros a parar logo cedo já estavam na manifestação foi no cruzamento da rua Codajás com a Lourenço Braga no Petrópolis para não atrapalhar o trânsito eles esperavam o sinal fechar e ocupavam a via agentes do Manaus Trans acompanharam o protesto mesmo assim teve congestionamento que é o nosso reajuste que ainda não foi efetuado pelo governador que há 4 anos estamos sem reajuste de 35% nosso plano de saúde também que foi cortado nosso ticket de alimentação que está defasado fora as outras questões que envolvem infraestrutura condições de trabalho as escolas precárias nossas crianças às vezes sem merenda em algumas escolas no Amazonas os professores ganharam apoio de quem passava e os alunos foram para casa mais cedo nesta quinta-feira a mobilização aconteceu em todas as zonas da capital e logo várias fotos de professores com braços cruzados invadiram a internet no centro professores e outros trabalhadores da educação ocuparam a escadaria do IEA uma das escolas mais tradicionais de Manaus depois da reunião na escadaria do Instituto de Educação do Amazonas eles se reuniram em passeata pelas ruas do centro de Manaus eles seguiram pela Ramos Ferreira e em poucos minutos já eram muitos na avenida Getúlio Vargas eles se juntaram a estudantes e a outros trabalhadores da educação em frente ao colégio amazonense Dom Pedro II conhecido como Estadual na avenida 7 de setembro Aplausos Aplausos E eles estão exigindo reajuste salarial então tem que se discutir nenhum professor vai para a rua dizer que não está recebendo reajuste dizer que não tem as atualizações aqui fazem juiz segundo os estatutos municipais e estaduais eu quero deixar isso aqui bem claro tem estatuto estadual que prevê todos esses benefícios os professores e eles estão requerendo não só data base nem promoções e atualizações de acordo com as especializações que eles fazem como a gente está vendo aqui mestrado, doutorado, pós-graduação eles estão requerendo reajuste salarial que já é um fato antigo não é de hoje e não é só aqui no Amazonas não o professor ele é ele não é reconhecido né ele não é reconhecido financeiramente falando e é uma das profissões que mais poderiam receber melhor aí né todo mês porque são professores que ensinam não, eles formam os médicos formam os engenheiros formam os advogados eles formam os políticos a gente precisa aqui é cair na real o Brasil inteiro precisa tratar o professor com mais dignidade tem que se parar de ficar só questionando e chamar aí o professor dizendo assim não, ele é um dom trabalha por missão infelizmente a missão não enche barriga infelizmente a missão não põe comida na mesa a missão não põe claro que ele tem o amor ele tem todo aquele dom que ele dedica aos alunos e forma as pessoas faz parte da nossa vida né mas é preciso que a gente tenha esse cuidado com o professor e aprenda a valorizar o professor e aprenda a valorizar quem trabalha com segurança pública ontem nós trouxemos aqui um grande progresso na discussão lá dos militares e ainda tem outra briga para travar aí com os policiais civis que já foram fazer manifestações também lá na frente da sede do governo então é preciso valorizar o funcionário público se o Brasil trabalha com funcionalismo público e essa é uma característica do nosso país porque por aí por fora quem quer virar juiz quem quer virar promotor tem que convencer a comunidade que merece é votado como acontece com os outros como acontece com os políticos aqui agora nós aqui no Brasil instituímos a figura do servidor público aquele caboclo que passa a vida toda estudando aí é aprovado no concurso público e fica lá a vida inteira então nós precisamos valorizar ou então mudar as regras do jogo mas não dá para continuar tratando o professor com essa miséria que o professor é tratado que a gente vê todos os dias por aí e olha enquanto os professores estavam lá fazendo a manifestação né Marcinha olha o que fizeram os alunos da escola estadual Ângelo Ramazotti no Adrianopoli aquela escola que fica ali do lado da igreja Nossa Senhora das Graças né olha só fizeram um baile funk olha só um carro né de som estava estacionado ali na quadra poliesportiva da escola enquanto um grupo de alunos dançava uma coreografia de funk o vídeo está mostrando aí os alunos sentados em cadeiras enquanto outros estudantes fazem a dança sensual olha que beleza Marcela que beleza né que beleza né as meninas né fazem olha aí ó meu Deus do céu olha só que beleza a gente ver essas meninas fazendo isso né olha aí ó aí no futuro no futuro olha aí ó o menino sentado e a dança em cima do menino ó o menino vai lá desrespeita não trata com responsabilidade com cuidado a garota e a garota se comportando dessa forma e os meninos também a gente precisa aqui nesse momento chamar a responsabilidade dos pais precisamos convocar precisamos que os pais sejam identificados com toda certeza o diretor já se manifestou né a Seduc já se manifestou dizendo que vai tomar providências com relação à escola principalmente para identificar direitinho quem são os alunos e identificar os pais desses alunos cada um é tratado conforme o comportamento que desenvolve na vida cada um vai ser tratado conforme o comportamento então se a gente se comporta com respeito e trata as pessoas com respeito com carinho com amor né com amizade a gente vai ter isso de volta claro que tem gente que tem o livre arbítrio para poder fazer o que quiser da sua vida e não vai atentar para isso mas está na ignorância está na escuridão não cabe a gente julgar ninguém mas olha só que os meninos fizeram nesse nesse momento aí que os professores estavam fazendo a manifestação estava rolando maior baile funk com comportamentos que não condiziam com a idade óbvio que se é maior de idade faz o que quer do corpo mas a gente está falando de adolescentes de pessoas que são menores de idade e eles não podiam se comportar desse jeito e principalmente não vou deixar aqui de mencionar uma situação que se foram os professores para a rua não ficou ninguém nessa escola para cuidar dos meninos para liberar os meninos e dizer vão para casa não ficou ninguém vamos ressaltar isso aqui vamos atentar bem para isso cadê? não tinha um inspetor um professor um coordenador um supervisor alguém para dizer para dispersar esses meninos da escola quer dizer a escola ficou no comando da garotada ficou abandonada né ficou no comando da garotada e olha aí o que aconteceu e a Seduc vai investigar 12 horas e 19 minutos agora a gente dá uma pausa vai falar com ele Valdir do Impermeno que tem um recado para você e a técnica agradece deixa que eu falo sim do Impermeno e eu quero trazer agora o depoimento da dona Expedita dona Expedita como eram as dores da senhora antes de tomar o Impermeno quando eu dormi eu acordava com os dedos duro doendo que eu tinha que virar os dedos assim para poder mexer com a mão depois do Impermeno acabou sou outra mulher não sinto mais dores nenhuma nem na cadeira nem no estamburete e nada eu sinto mais dores estou muito bem vou tomar direto agora quero que todo mundo tome como eu a senhora e Maria tome todos dois viu aí como ela melhorou agora veja a dona Maria Vitória dona Maria Vitória como é a vida da senhora agora depois de tomar o Impermeno eu me acordo de manhã bem cedo com aquela disposição vou lá 5 horas da manhã lavar roupa varrer terreiro e estou muito satisfeito só vou deixar de tomar quando Jesus me levar compre o seu Impermeno agora pelo telefone e receba ele em sua casa sem taxa de entrega os 30 primeiros que ligarem agora vão aproveitar a promoção que está acabando dois frascos por 100 reais ligue agora 9 9430 4646 9 9430 4646 e a loja está te esperando na Floriano Peixoto 215 embaixo do antigo hotel Amazonas no centro de Manaus obrigado Valdinho pelas pelo seu recado né pessoal da técnica que fica alvoroço no alvoroço quando tu manda o teu recado ai gente tem um beijo aqui para mandar como é o nome da tua netinha Carlinhos a Evely tu não mandou a foto não que ela está aqui mandou mas como não olha a Evely que gatinha olha rapaz que gatinha cadê o beijo do bodó do avô dela mostra ai manda o beijo do bodó do avô manda o beijo do bodó do avô e depois eu quero mandar meu beijo do peixinho o coração explode obviamente peraí calma ai agora olha lágrima ai a mãe educa e tu estraga agora o coração explode agora aqui na central vai a mãe educa e tu estraga né galera vamos lá atenção atenção olha o foco menino olha como essa baquete ficou bonita vai balança 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 saca explode alô explode agora qual é o outro beijo 11h22 tem mais beijo tudo mano manda o teu beijo também não tem beijo hoje não não tem não não assim esse beijo eu vou mandar eu vou chamar essa reportagem eu vou chamar essa reportagem são 11h22min e eu a gente vai chamar uma reportagem que a gente vai falar agora de um dos pioneiros da comunicação e do comércio no amazonas fez 100 anos de idade olha só que tensão 100 anos de idade nós estamos falando do patriarca da família rauache seu calé de rauache que fundou a primeira televisão do estado padrinho de cristiano loureiro cristiano loureiro faz questão de dizer né e que eu conheci e convivi na tv manau na varanda de casa com essa vista da cidade ele relembra as boas histórias que viveu e são muitas a memória de 100 anos de idade a memória de 100 anos de idade está bem viva hoje 15 de março é aniversário de khaled hamed rauache a fonte da juventude ele diz que está todos os dias ao lado dele isso aqui é minha vida a receita para chegar aos 100 anos é muito simples nunca teve muitos problemas em primeiro lugar em segundo lugar não briga com a comunidade jamais mais reservar não fumar não beber além daquilo necessário e ser amável a todo mundo ele veio da síria e escolheu o amazonas para viver aqui contribuiu com momentos importantes para a história do estado e para o desenvolvimento econômico dessa região da amazônia a minha produção de castanha de jude outra coisa muito grande vendi tudo na minha produção na anglaterra na praça na alemanha fora de sede ninguém acredita khaled rauache é patriarca da família rauache o espírito de empreendedor dele o fez apostar em um projeto ousado fez a primeira transmissão a cabo e depois passou a transmitir o sinal de tv em UHF com a antiga tv a juricaba no canal 38 mais tarde investiu na tv manáus que hoje é a tv em tempo então eu comecei a desenvolver um trabalho é um trabalho que realmente fosse nos dar resultado e assim foi graças a deus deu certo comemorar 100 anos para ele é um colégio e viver 70 anos ao lado de dona sadi mais ainda ele reconhece que ela contribuiu e muito e tudo foi construído com muita harmonia onde a harmonia é a paz e eu tenho a impressão que foi esse o grande sucesso hoje para a família é uma data especial e ver histórias assim de tanto amor e dedicação é inspiração para a gente também eu estou falando de uma coisa lá em casa faz você que eu vou dizer não, pode dizer meu bem estou errando eu estou alimentando meu marido mal porque a dona sadi nunca deixou seu calé de comendo misto dona sadi rauache porque a massa só sabe fazer misto sempre teve uma mesa farta tem que aprender com a nossa diretora que faz um vatapazão gostoso todo sábado tinha almoço lá na dona sadi rauache ela faz charuto todas as comidas que são da cultura síria faz charuto cáfrica as comidas árabes todas coloca uma noz moscada no charuto que é o segredo que ela me contou e eu disse agora para todo mundo meu Deus do céu esse é o problema eu só faço misto no meu marido ainda bem que ele criou a primeira televisão do amazonas que hoje é a tv em tempo e nos dá essa oportunidade de trabalhar aqui né graças a Deus eu disse que era para fazer o charuto e trazer que foi minha desculpa que a diretora estava falando fale meu amor fale eu estou falando aqui que graças a Deus ele criou a primeira televisão e que hoje é a tv em tempo graças a Deus a gente está trabalhando empregado olha ali e olha deixa eu dizer uma coisa para vocês eu convivi com ele na tv Manaus porque já sou funcionária da tv Manaus é a cria da casa foi ontem parece que foi ontem eu tinha 17 anos 16 anos foi ontem e convivi com o seu Calédio seu Calédio é uma pessoa assim que tem um coração enorme se ele te visse triste no corredor o que foi minha filha vamos resolver se acaba que a gente vai resolver seu Calédio não existe então na Sadia também tem todo o respeito todo o carinho do mundo e o Cris está aqui me ajudando né porque o Cris é o afilhado dele disse que desde a época da Júri Caba da tv Júri Caba o Cris também trabalhou na tv Júri Caba pelo amor de Deus o Cris? o Cris do trabalho não não né conviveu com ele mas o Cris é da tv Manaus andava com ele e ele sempre foi assim tanto na tv com os funcionários fora disso e eu preciso mandar um beijo peixe e o coração explode de feliz aniversário vai lá atenção coração explode não é aqui mano que eu vou mandar aqui meu filho vou mandar aqui vai agora tu balança esse negócio mas não quebra nada não se eu sou o Caleiro não vem que cobra da gente e a tv quebrada parabéns 100 anos é pra qualquer um não em feliz aniversário e a dona sadia namoro ainda até hoje onze horas e vinte e oito minutos nós vamos pro intervalo comercial porque daqui a pouco você confere A forte chuva que caiu na capital alagou várias casas na comunidade da Sharp. É logo após o intervalo. Até já. Vai daí não.